Bela Vista. E a saia, Fran? E a saia, Fran? O painho balançado foi... Ela não estava aqui na hora que ela escutou a história, o que foi que aconteceu? Bela Vista? Foi não, Bela Vista. Eu vi a carona de moto ontem, ela estava atrasada para pegar o buzu. Aí entrei rápido de moto com ela, quando chegou no ponto do ônibus, aí ela disse, estou com uma dor de pé de minha barriga. Aí quando ela chegou lá no serviço, passa a noite todo dia com dor de barriga lá no serviço, as meninas ligando para mim, sabe, mandando dela. Do susto que ela teve, Bela Vista. Também não sabia que ela não perdeu o ônibus. Eu quero conversar dentro da mastur, mais nada, pai. Por quê? Eu prefiro andar de pé. Filha da Fran, não, 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 não. A filha da Fran, a Fran rasgou a saia na moto, foi... Eu não trabalho de saia não, minha criatura. Eu trabalho de caldo, que for de saia no frio desse. Bela Vista, cá, 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 cá. Eita, ela se licitou tremendo, Bela Vista, lá. Aí anou e as meninas ligaram, diz que ela estava com dor de barriga, do susto. Hum, fale não, Bela Vista já está... Não é sério mesmo, assusta muito mesmo. Fale não, Bela Vista já está rachando o bico de rir aqui de mim. Filha da Fran também. Mas carreira de moto demais também é susto. Mas, Bela Vista, mas foi um susto tão grande, Bela Vista. Quando eu cheguei lá no serviço, eu não sabia se dar boa noite para o povo, ou se a gente estava no banheiro. Não tinha que fazer um dos dois. Eu preferi estar no banheiro e deixar o povo de lado, esperando eu sair. E saí toda suada. Eita, Deus, mais nunca. Aí não faz mais isso, não. Porque agora eu estou veaca, estou esperto, ó. Acredita, Fran, que o gato está dormindo até agora. Dá uma pena nesse gato para ele levantar, Lini. No frio. No frio, aí que dó mesmo. Macaúba soltando os emojis. Bela Vista, meu Deus. Foi, Bela Vista. O cara se assustou, assim. Tu é demais, hein, pai. Eu vou te tragar tudo com a cabeça para baixo, pai. É que você falou que estava atrasada. Sim, mas não precisava correr daquele jeito para não deixar com dor de barriga, não. Agora eu não machu mais, não, ó. Ô, Bela Vista, só por uma brechinha assim dos carros. Entra um canhoto assim na brecha pelo meio, Bela Vista. Ela fica assim... Filha da Bela, não. Está calor aqui, Fran. Está calor aí, Lini? Então é porque ela é preguiçoso mesmo. Pois aqui está frio, Lini. Eu fui ali fora ali, Lini. Coisa faltou ali, Lini. Está gelado lá fora, Lini. Aí a Bela botou, coitada da minha amiga, pai. E o banheiro ficou cheiroso, né, Fran? Fala não, Lini. Cala a boca, Lini. Tu tem que espalhar para o mundo, Lini. Bom dia, terça-feira. Hoje é terça-feira mesmo, né? É, sim. É, bom dia, terça-feira. Bom dia não, boa tarde. Bela Vista, Cacacá. Boa tarde, terça-feira. Mas foi uma daquelas mesmo que eu não esqueço mais de jeito nenhum, viu? Bela Vista, estou de olho. Ela nunca mais quer saber pegar carona comigo mais. Bom dia, terça-feira. Sim, boa tarde. Boa tarde, terça-feira. Terça-feira. Bora que bora, vamos que vamos. Filha da Fran, Cacacá. Seja todos bem-vindos, muitíssimo obrigado. Bela Vista com os peixinhos fritos. Obrigado pela presença, obrigado. Gratidão, gratidão. Bora que bora. Vamos que vamos. Olha o café, olha lá.